Pela voz da paróquia das dores, centenária de existência a dizer, caro aru, entre cantos e flores, mãe das dores, te exalte o poder. Queridos e amados internautas, hoje é 15 de setembro, celebra a Igreja Universal, a Igreja em todo o mundo, a Igreja Católica, o 24º domingo do tempo comum. Mas, em particular, a Diocese de Caruaru celebra a sua excelsa padroeira, Nossa Senhora das Dores, que este ano coincidiu de cair no domingo. Portanto, para nós é solenidade da padroeira diocesana e da nossa cidade de Caruaru. Queremos, portanto, neste domingo, dia do Senhor, estarmos muito unidos a toda a Diocese de Caruaru, que celebra a sua mãe querida. Ela que esteve aos pés da cruz, sofrendo com ele. Maria participou intimamente da vida de Cristo. Foi fiel em todo momento. E na cruz, ela não abandona o seu divino filho. Como que sofreu em seu coração o martírio com ele. Vendo o seu filho morrer na cruz, sofrer na cruz, lá estava a Mãe Santíssima sofrendo com ele. Unidos a Maria, nós queremos associar as nossas dores, as dores de Maria. Isso o povo faz com tanta piedade. Vendo o sofrimento da Mãe Santíssima, os sofrimentos da nossa vida, do nosso cotidiano, do existencial da nossa humanidade. A dor que é comum a toda pessoa humana. Todos nós passamos por dores na vida. Então, celebrar Nossa Senhora das dores é dizer que as dores são vencidas, como Maria venceu, estando de pé na cruz com ele. Ela é a mulher forte e corajosa. É a rainha que nos ensina, diante dos sofrimentos da vida, a não desanimarmos. Maria estava de pé. É um grande exemplo de mulher forte, que nos ajuda a viver a nossa fé e, diante dos sofrimentos da vida, sofrer com ele, como fez Maria. Então, que a rainha, a salve rainha, o tema da festa deste ano, na Catedral de Nossa Senhora das dores, em Caruaru, seja para toda a diocese um momento de proclamar Maria como rainha de toda a nossa diocese. Queremos colocar no coração da Mãe das dores, o nosso administrador apostólico, Dom Bernardino, e também colocar o nosso bispo eleito, Dom José Rui Gonçalves Lopes, que no próximo dia 21 chegará a Caruaru, vai ser o quinto bispo da diocese de Caruaru. Então, são momentos fortes que a nossa diocese vive e nós queremos colocar nas mãos e no coração de Maria toda essa festa, toda essa solenidade e proclamar os louvores de Deus pelo coração de Maria. Que ela rogue por nós, interceda por nós, e que diante da cruz da nossa vida, nós aprendamos com Maria a estarmos de pé, convictos da vitória, participando da dor de Cristo, do sofrimento de Cristo, e assim transformar as dores de nossas vidas pela fé. Isto é possível. Que a Mãe das dores rogue por nós e que a Rainha cheia de graça, a Padroeira da amada diocese de Caruru, nos conduza em nossa terra, em nossa missão, em nossa vida diocesana. Acolhendo o novo pastor diocesano, Dom José Rui, com os braços abertos de Maria, nós queremos viver este momento de graça, de bênção e de missão na nossa diocese. Confiemos, pois, a Nossa Senhora das dores, toda a nossa fé e toda a nossa vida da Igreja diocesana. Oremos. Ó Deus, quando o vosso Filho foi exaltado na cruz, quisestes que a sua Mãe estivesse de pé junto à cruz, sofrendo com Ele. Dai a vossa Igreja, unida a Maria, na paixão de Cristo, participar da ressurreição do Senhor, que convosco ele reina na unidade do Espírito Santo. Pela voz da paróquia das dores, centenária de existência, a dizer, Caruaru, entre cantos e flores, Mãe das dores, te exalte o poder. Desça sobre vós, pela intercessão de Nossa Senhora das dores, E permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E viva Nossa Senhora das dores. Salve Rainha Padroeira de Caruão.